Você está acima do peso? Está com baixa autoestima? Muitas pessoas que estão acima do peso, ou obesas, sofrem com falta de confiança, falta de amor próprio e autoestima. O excesso de peso traz além de complicações e inflamações na saúde, muito problemas também de cunho psicológico. Por isso é tão importante perder peso, pois além da saúde você também recupera sua autoconfiança e se sente muito melhor e mais disposta para as tarefas do dia a dia. Mas como perder peso e aumentar a confiança? Perder peso na teoria não tem segredo, basta você gastar mais calorias do que consome durante o dia, dessa forma cria-se um déficit calórico e você começa a perder peso. Mas afinal por que é tão difícil emagrecer? Porque no dia a dia nós acabamos desistindo fácil da dieta, por vários motivos, por exemplo, após muito sacrifício não emagrecemos. O que estávamos imaginando são muitas as tentações no dia a dia. Recuperamos o peso que havíamos perdido de forma rápida. A rotina faz com que não conseguimos planejar a dieta. Ansiedade faz com que tenhamos mais fome dentre tantos outros motivos. Mas existe um produto que tem feito muito sucesso entre as pessoas que querem perder peso, trata-se do Detox 3D com o picolinato de cromo. Esse suplemento tem ajudado as pessoas principalmente na fase inicial que é onde muitos desistem, pois estimula a perda rápida e definitiva de peso, fazendo com que as pessoas se sintam motivadas a continuar a perder peso. Deseja comprar agora, clique aqui no link da descrição deste vídeo para ir para a página oficial do produto. Deseja comprar agora, clique aqui no link da descrição do vídeo.